Olá, gente! Tudo bem? Vim fazer um vídeo pra vocês. Tô meio sumida porque a chuva não tá ajudando. Gente, olha o tamanho que já tá a haste desse dendróbio. Eu não sei qual é, vou esperar abrir as flores pra mim ver, né? Olha o tamanho da haste. E tá com essa daqui, ó. Essa daqui também. Pra abrir pra mim ver qual que é. Ele é enorme, gente. Olha o tamanho dessa pessoinha. Ele é bem grandão. Tive que até que amarrar ele em vários lugares, ó. Pra ele não quebrar. Aqui por aqui, gente, olha. Continuou tudo florido ainda, por mais que tá chovendo muito. Tá chovendo muito, mas continua tudo muito florido. Olha que lindeza. Aqui minha abraçávola ainda continua florida, mas já tá despedindo algumas. Essas que tão aqui, gente, murchando, ó. Eu fiz cruzamento nela com a intermédia. Catei a polinha da intermédia, coloquei aqui. Nessa e nessa. As que tão murchando. Olha, ainda continua muito floridinha, minha lindeza. Como tem chovido muito aqui, gente, eu não tenho conseguido fazer vídeo. Porque tem como sair pra fora. Agora que deu uma estiada na chuva. Olha. A minha chocolate muito cheirosa, gente. O cheiro vai lá no meu quarto. Ó. Lindíssima. A haste abriu todinha. Bem grande. Linda, 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 gente. Muito linda. Muito apaixonada por ela. Eu não tinha visto flor dela, assim, pessoalmente. Já tinha visto em vídeos de alguns colegas aí no YouTube, na plataforma. Mas é bem linda. Muito linda. Cheirosa, cheirosa demais. Eu tenho aquela outra ali, ó. Mas ainda não floriu. Eu não sei. Eu comprei pra vender aquela... Na época que eu tava vendendo as orquídeas. Algumas orquídeas. E eu comprei. E ela ficou... Eu acabei ficando com ela. Olha, gente. Por aqui, ó. A minha... Zigotachi lunata. Olha. Tá com a hastezinha aqui. A hastezinha saindo aqui. Olha que linda. As outras ainda não estão com a hastezinha. Olha, gente. Não é orquídea. Mas olha a minha parreira que linda que tá. Plantada num vaso. Plantada num vasinho. Olha que linda. Essa daqui deu uma queimadinha por causa do sol. Ela tava no sol. Mas já se reergueu. Ela tá brotando. Ai, gente. Por aqui tá tudo muito lindo, ó. Essa minha... É... Sophronites coxinha. Tá com raizinha nova. Vários bulbinhos novos. Saiu. Essa daqui, gente. Que eu não sei. Eu acho que ela não gostou daqui. Porque até agora... A minha... Encícria. Pá. Tem que ser que eu ganhei da minha amiga. Até coloquei aqui na plaquinha. Eu não sei o que digo. Coloquei aqui. Dia 20 do 10. Fez um mês que agora não saiu nenhuma raiz nova. Eu tô observando ela. Se não sair nada, eu vou tirar ela daí, gente. Olha o que eu comprei na exposição. Aqueles cortes que eu mostrei pra vocês. Olha a raiz disso, gente. Que grossura de raiz. Ó. Brutinho novo saindo aqui, ó. Ó. Cotação nova. Tá super bonitinha. Tá lindíssima. Olha, gente. Que lindeza de raiz. Olha o tamanho das raiz. E lá embaixo já a raiz. Aí, gente. Por aqui no corte que eu ganhei da minha colega, da minha amiga, que eu mostrei pra vocês. Tem uma que já tá saindo raizinha nova. Olha aqui pra vocês verem. Esse é muito verdinho aí, ó. O meu pezinho, tá vendo? Raizinha nova. Ela não saiu brotinho novo ainda, mas... Ela está saindo uma geminha aqui, ó. Quer dizer que essa deu certo. As outras ainda não saiu nada, não. Aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou subir na cadeirinha aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. A minha Laelia Lobata. Olha que coisa mais linda. Enorme, gente. Enorme. As flores enormes. Olha, muito, muito linda. Tá com quatro flores, ó. Ela não abriu. Ela começou a abrir ontem, gente. Então, como tá chovendo e não tá tendo sol, ela não tá conseguindo abrir direito. Mas essa tá bem aberta já. Olha que coisa mais linda. Olha pra vocês verem. É muito bonita, gente. Muito grande, muito cheirosa. Olha o labelo dessa pessoa, gente. Toda arriscadinha. Ó. É uma Laelia. Ó. Uma Laelia Lobata. Tem ela desde 2020. Olha que linda, gente. Muito linda. Com quatro lindas flores. E tá muito bonita, olha. Tá bem bonita. Super enraizada. As raízes bem grossas, ó. Ponteirinhas verdinhas. Essa que comprei já também tá brotando. Ela veio só essa parte aqui, gente. Que ela se brotou comigo. Ela tem toda uma espatinha ali, ó. Mas não vingou, não. Agora ela tá brotando de novo. Quem sabe, né? Mas é lindíssima, né, gente? Muito linda. Completamente apaixonada. Ai, gente. Por aqui continua floridinha o meu Oncidium. O meu... A minha Comanara. Eu tenho o nome dela. Mas eu acabei... Não coloquei na plaquinha ainda. Vou ver se eu coloco. Olha, gente. Que linda. É muito bonita. Tá com mais esta haste já, ó. Tá com os botões todos formadinhos. Formadinho aqui também, ó. Logo vai abrir. Aí, gente. Eu vou contar pra vocês. Olha aqui. Se alguém souber qual que é essa daqui. Me falem nos comentários. Gente. Essa aqui a gente foi pegar a lenha. Eu com meu esposo na beira de a linha de trem. Aqui embaixo. Que sempre eles cortam muitas árvores. E... Por causa da linha de pau. Não impedir o trem de passar. E a gente foi pegar os galhos pra queimar. Porque a gente tem fogão a lenha. E a gente... A minha menina que achou essa daqui nos galhos. Ela falou. Mãe, esse é uma orquídea. Eu falei. Não é. Eu achei que era a tilândia, sabe? Por isso que eu olhei. Que eu vi que era orquídea. Porque tem bulbinhos e tudo, ó. Aí, gente. Eu peguei e trouxe. Já tava quase morrendo essa parte. Já praticamente tá tudo seca. Porque tava tudo no chão, gente. Porque aqui tá chovendo muito e dando muito pé de vento. Olha pra vocês verem. Eu não sei qual que é. Eu trouxe só esses três exemplarizinhos. Porque tava no chão, tá, gente? Não fui coletar nada na natureza. Tava no chão. E eu trouxe. O resto eu coloquei tudo na árvore. Olha que linda. Se alguém souber qual que é, gente. Põe aí nos comentários pra mim. Fazendo um favor. Aí, gente. Achei mais essa também. Olha pra vocês verem. Eu não sei qual que é. Olha, tá tudo amassadinho. Tá vendo? Quebrado. Porque tava tudo quebrado no galho. Eu prontei ela nesse pedacinho aqui, ó. De anjico. Coloquei a plaquinha nadada. Coloquei ela aqui que eu achei ela. Eu não sei qual que é, gente. Trouxe. Tinha bastante. Coloquei. Trouxe só essa. O resto eu coloquei lá nas árvores. Tinha muita, gente. Coisa caída no chão. Mas a gente amarrou tudo na árvore de volta. Olha, gente. Uma arquidinha muito bonitinha. Olha. É minizinha, mas é muito. Microzinha, mas é linda. Olha. Essa é uma esteles. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Uma esteles argenada. Olha quantas hastezinhas que ela tá. Tá saindo mais aqui. Saindo mais aqui. Ela é bem florífera, gente. Já sempre tá florida. Olha, gente. Meu ipodendro. Molhadinho na chuva. Se eu olhar, não ajuda a focar. Agora vai. Olha que lindinho. Muito bonito. Por aqui, gente. Está florida ainda a minha... Lindezinha aqui. Essa é uma... Uma tolúmia. Está com mais essa haste aqui, ó. Isso aqui, gente. Eu ganhei da minha amiga. Um dendróbio algo. Ele branquinho. Eu plantei ele aqui. Até fiz troca com ela. Troquei troco de um que eu tinha ali rosa. Tinha dois. Troquei com ela. Está com mais uma mudinha saindo aqui. E essa que eu comprei na exposição, que eu mostrei pra vocês, que tava com canela seca. A gente não proliferou, ó. Está super enraizada já. Com esse broto lindo. Ó. Por aqui tá tudo muito bem enraizado. Brotando. Essa é essa que tava com canela seca. Olha que linda que ela tá. Olha aqui, gente. Meu púmel. Meu cídeo púmel, ó. Várias hastes. Olha que torceira que ela tá. Muito linda. Gente, olha aqui pra vocês verem. Tinha muito desse caído no chão, nos toquinhos, ó. Por causa que o vento derrubou. Eu acho que é encicla. Mas eu nem sabia que nessa região tinha encicla. Eu acho que é, olha. São muitos bebezinhos, ó. Eu trouxe e coloquei aqui pra ver. Porque não tinha como a gente colocar na árvore de volta. Porque é muito pequenininho. Ia cair de novo. Ia acabar morrendo. Aí eu trouxe. Sabe o que é? Eu acredito que seja encicla. Mas eu não sei. Ó. Tinha esse daqui, ó. Olha pra vocês verem. Tá brotando os dois lados. Esse daqui, gente. Nasceu aqui, ó. Essa. E quando eu fui colocar as pequenininhas aqui. Eu vi ontem. Eu andei ontem, olha. E mais uma aqui. Nasceu aqui. Não sei o que é. Vou ver se eu consigo tirar mais perto pra vocês verem. Não sei o que aqui é, não. Aqui tá meus troncos. Muito bonito, ó. Tava lá no sol, gente. Eu tirei e pus pra cá. Porque o sol tava castigando as coitadas. Olha o tamanho que já tá. A arte da meia encicla, gente. Nesses. E já tá brotando de novo. Ali tem um denfau. Que tá com achizinha também. Por aqui está assim. Aqui, ó. A minha Oncídio... Limíble. Está saindo... Botões. Tá super bonitinho. Gente, vou terminar o vídeo ali pra vocês. Mostrando a minha... Lindeza ali da minha... Laélia Lobata. Gente, esse é o vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.